Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade! Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel! A Polícia Civil divulgou na tarde desta terça-feira, 19 de setembro, a lista dos criminosos mais procurados pela Delegacia de TAPES. Entre os indivíduos estão Alexandre Silva, que está foragido do presídio estadual de Camacuã e é acusado de homicídio em Serro Grande do Sul, Alisson Felipe Amaral dos Santos, com prisão preventiva decretada pelo crime de homicídio em TAPES, Joel Carvalho da Rocha, que está foragido do presídio estadual de Camacuã, Josiel Werck Estrelo Estruguski, com prisão preventiva decretada pelo crime de roubo, Júlia Cristiane Pereira da Rocha, com prisão preventiva decretada pelo crime de estelionato, Lindomar Silva Cunha, acusado pelo crime de homicídio em TAPES, Luiz Fernando dos Santos, com prisão preventiva decretada pelo crime de tentativa de homicídio em Sentinel do Sul, e Marcos Vinícius Silveira de Souza, com prisão preventiva decretada pelo crime de homicídio em TAPES. Em caso de informações sobre algum desses criminosos, entre em contato com a Delegacia de Polícia de TAPES pelo telefone 3672-1100 ou com a Polícia Civil pelo telefone 197. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho